Um incêndio em um restaurante lá no Parque Guanabara, hoje pela manhã, movimentou homens do corpo de bombeiros. Os três caminhões e mais a viatura do oficial de dia foram acionados para poderem até o local. E eles trabalharam intensamente ali para poder controlar as chamas. Houve a necessidade, inclusive, da carreta. Você vê, a carreta está virando aí, da Higienópolis para a rua Montevidéu. Esse restaurante é um restaurante que tem... encostado ali, pertinho ali da Avenida Higienópolis, no meio da quadra, mais ou menos, né? De quem vira da Higienópolis para Montevidéu. E, infelizmente, o que aconteceu lá parece ter sido um incêndio criminoso. Detalhes que foram visualizados por pessoas que estavam ali nas proximidades. E eu conversei, inclusive, com o mineiro. O mineiro é o Edson Magalhães. Ele é mecânico, meu conhecido há muitos e muitos anos. E ele, quando ele escutou, ele pensou que fosse um acidente. Era uma explosão que tinha acontecido, um barulho estranho. Ele saiu pensando que fosse um acidente na esquina. Não era. Era o fogo que estava pegando no restaurante do lado. Só que os caras saíram vazados desse restaurante, saíram num carro de lá. Ou seja, foram eles que botaram fogo nesse local. O pior, essa fumaça espessa que você observa nas imagens, é uma fumaça tóxica, uma fumaça esquisita. Só de ficar ali, você já sente um troço estranho. Por quê? Porque a fumaça é exalada a partir da queima, principalmente de isopor. Lá dentro, tem vários locais diferenciados. Uma, quem já teve oportunidade de ir lá nessa pizzaria, sabe que eles têm lá uns personagens na frente do restaurante. E lá dentro, ele é todo diferentão, né? É um restaurante tipo medieval. Por isso foi construído assim, nessa espécie de castelinho, né? Então, é um restaurante temático. E infelizmente, parece que os caras foram lá para meter fogo realmente na tal pizzaria. A polícia, é evidente que a partir destas informações do Edson, deve instaurar um inquérito policial e tentar achar câmeras nas proximidades para identificar os caras que cometeram o crime. Os homens do Corpo de Bombeiros vieram aqui para a Rua Montevidéu para ver o que eles conseguiam fazer por um restaurante temático aqui existente. E o senhor estava aqui, trabalhando na oficina. Eu estava ali dentro ali. Aí deu um estouro. Eu corri e pensei que era carro batido aqui na esquina, mas não era. Tem sempre acidente aqui, né? Tem sempre acidente aí. Eu pensei que era batido ali. Aí o Yuri, o colega nosso aqui, está pegando fogo em alguma coisa. Ele estava lá no fundo. Eu corri aqui, mas só vi os detritos voando ali. Você não tinha nem visto ainda isso. Não. Você saiu olhando para o lado de lá. Para a direita. Aí quando foi que eu olhei para cá, um coça saiu embalado aqui para atravessar. Subiu aqui, na frente de todo mundo aqui e foi embora. Um coça escuro. Não deu nem para ver a cor, Cabargo. Não sei se é cinza, se é azul, se é preto. Só uma embalada só aqui, numa velocidade alta. Atravessou o Janop com tudo e foi embora. Aí o policial chegou. Imediato já chegou o policial com a viatura. Eu entrei lá no fundo, mas ele, um galão de 20 litros pegando fogo. Eu ia apagar. E o policial falou, não apaga não, que isso deve ser criminoso. Não apaga não. Aí tinha a porta arrombada lá embaixo. E a porta da saída da garagem aqui, ela é eletrônica. E está aberta. Alguém que entrou deve ter controle, sei lá, não sei o que é. A gente não pode falar também, porque não tem certeza. Mas você viu esse carro saindo da vida? Viu, um carro escuro. O fogo só começou depois dessa saída? Não, o fogo já estava pegando lá dentro. Já estava pegando. Eu sei que ele saiu bem antes. Eles botaram fogo e saíram vazados. Vazados. Eu creio que sim. Isso ali não foi coisa de elétrica, não. Porque estava ligada a chave e as luzinhas tudo piscando. O policial e eu, o policial, mais dois policiais, arrombamos ali a grade do relógio e desligou a geral. Eu até ajudei a puxar lá. Aí não dá para explicar nada mais, porque a gente não viu quase tudo, né? É esquisito, Camargo. É muito danado. Os bombeiros vieram para cá, estão com três caminhões aí. Três caminhões aí. Já chegaram aqui, já ligaram e estão lá dentro, lá mexendo lá. Tá doido, só que tem maluco. Fumaça para tudo quanto é lado. Fumaça, uma fumaça ardida. Preta? Preta. Deve ser de isopor, né? Parece fumaça de pneu, de borracha. E é um restaurante que foi inaugurado no Fabrício? Tem, há pouco tempo foi inaugurado, há pouco tempo. Então é pizzaria. Tchau. Tchau.